E agora a gente fala sobre estradas. Um consórcio arrematou o lote de rodovias do litoral paulista. A gente chama o repórter Álvaro Nocera. O Álvaro, o governo Tarcísio de Freitas espera investimento alto em obras nesse contrato, não é isso? Boa noite pra você, bem-vindo. Exatamente, Tiago, investimentos superiores a 4 bilhões de reais. Uma boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham no jornal Jovem Pan. O trecho liga o Alto Tietê ao litoral sul do estado de São Paulo, com 213 quilômetros de rodovias. Está previsto investimento de mais de 4 bilhões de reais, a geração de 24 mil postos de trabalho em uma concessão de 30 anos. A concessão contempla as rodovias Padre Manuel da Nóbrega, Mogi Dutra e Mogi Bertioga. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, discursou na B3 e comentou sobre este projeto. Vamos acompanhar. A gente está falando da duplicação de Bertioga pra Santos, a gente está falando da duplicação de Peruíbe até Miracatu. Ou seja, aquele sonho de duplicar a SP55 até o entroncamento com a Resbitancur vai se tornar uma realidade. A gente está falando de mais 2.7 bilhões que vão ser empregados aí na manutenção, na operação. São muitos quilômetros, são mais de 100 quilômetros de recuperação de vias, 91 quilômetros de duplicação, 47 quilômetros de vias adicionais, de terceira faixa, 70 quilômetros de ciclovia, né, então uma pegada aí de sustentabilidade, a gente vai dar mais segurança pro ciclista. O governador também disse que o projeto prevê reduzir custos com tarifas e que vai existir um sistema inteligente que vai monitorar em tempo real os carros a fim de reduzir essa tarifa de acordo com a distância percorrida. A gestão paulista pretende promover mais 13 leilões como este ainda em 2024, Tiago.